Tô gostando da morena, tô amando a loirinha, tô gamado na mola, tô pedra escurinha. Eu sou um homem direito, pode ser que sou perfeito, ainda vou dar o jeito das quatro sem sapinha, a morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. Minha vida é alegre, porque tenho quatro na ilha, sete dias da semana e eu gosto da vida minha. Sexta e sábado é com a morena, quarta e quinta é com a loirinha, e o domingo é com a mulata, segunda e terça é com a escurinha, a morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. De janeiro a dezembro, de ônibus, 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 ônibus. Eu dedico meu amor para as quatro em particular, todas as pobres são amadas, tem uma rica zangada, e eu falo pra moçada, seu direito não faz mal. A morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha.